Olá! Olá! Em julho deste ano, a OpenSignal lançou um relatório baseado nas pessoas que instalaram a sua aplicação. E mostrou-nos que, naquela altura, no mundo existiam 11.868 modelos diferentes de equipamentos que corriam a drone. E na parte LG, a fatia da sua fatia do bolo era dominada por equipamentos como um LG L5, LG L3, sendo que o LG L7-1 tinha uma menor fatia. Mas mesmo assim, a LG só podia lançar um LG L7-2 e não lhe dar tanta qualidade. O LG L7-2, também conhecido como P2 e não lhe dar tanta qualidade. O LG L7-2, também conhecido como P710, foi lançado em março deste ano. Ele vem equipado com um Cortex A5 Dual Claro 1 GHz, 768 MB de RAM, um IK NPS de 4.3 polegadas, bateria de 2430 amperes e Android 4.1. Resumidamente, este equipamento dá-nos a sensação que a LG queria lançar no mercado um equipamento onde fosse caro de fabricar, aguentasse algum tempo, sem dar preocupações, e que tivesse um básico para qualquer um considerasse para o seu preço. Embora em Portugal não esteja aguentando em todo o lado, podemos encontrá-lo na Phone House por 229€ e na Vorten por 229€ a versão preta e 209€ a versão branca, com 10% de desconto. Isto, tendo em conta que o equipamento vem desbloqueado. É nestes preços, é importante. Isto, tendo em conta que o equipamento... Vendo estes preços, é importante mencionar que existem muitos outros equipamentos que fazem um muito melhor trabalho na sua qualidade. equipamentos que não começam a abrandar-se com as aplicações instaladas, equipamentos que não começam a abrandar sem aplicações instaladas, equipamentos que não demoram 2 segundos entre premir o botão para gravar e o telemóvel de facto começar a gravar, entre muitas outras coisas. Especificamente, é melhor começar pelas coisas boas. Este equipamento tem uma boa qualidade de imagem e o seu ecrã IPS não engana. A sua resolução é de 800x480 pixels e neste ecrã de 4.3 não parece. Este equipamento também é muito leve nas nossas mãos e depois de passar do ótimo G2 para este, as 180g que ele tem são até bastante aceitáveis. Seu GPS é bastante rápido e até para a performance do equipamento este não falhou quando foi preciso rapidamente perceber onde estava e para onde ir. No entanto, todas as violas têm o seu sinal e neste equipamento os seus senãos notam-se bastante, muito rapidamente. Os senãos notam-se bastante, muito rapidamente. Bastante, muito rapidamente. Bastante, muito rapidamente. A bateria de 2430A devia ser maior que a bateria de 2430A. Rapidamente. 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 Bateria de 2430mAh devia ser melhor do que a do Galaxy S3. Mas embora seja relativamente rápida a carregar, mesmo por cabo S-Med demorando só 2 horas, o 3G e o Wi-Fi ligado fizeram com que em 15 minutos 20% da bateria se gastasse. O mesmo a navegar com 34% durante 10 minutos, o mesmo a navegar com 34% da bateria se gastasse, o mesmo a navegar com 34% da bateria durante 10 minutos a esperar pelo AutoCAD, 17% da bateria desapareceram, inutilizando o equipamento após 30 minutos com o Wi-Fi desligado. Neste aspecto, a LG podia mesmo ter-se dedicado a um bocadinho mais a garantir a qualidade da sua bateria, que realmente precisava de aprimorar um equipamento... Realmente precisa de ser... Realmente precisa de ser... Realmente precisa de ser... Sua bateria. Realmente precisa de ser aprimorada num equipamento que tem... Sua bateria. Realmente precisa de ser aprimorada num equipamento que tem um ecrã IPS. E por falar no ecrã, algo indispensável nos dias de hoje e num ecrã que tem tão bom contraste e brilho, era a opção para que o brilho fosse ajustado automaticamente, algo que não está presente no L7, evitando assim obfuscar os utilizadores quando tiram o equipamento em ambientes fechados. O 768 MB de RAM é ajustado automaticamente, algo que não está presente no L7, evitando assim obfuscar os utilizadores quando tiram o equipamento em ambientes fechados. O 768 MB de RAM seria uma boa transição se este equipamento tivesse sido lançado. O 768 MB de RAM seria uma boa transição se este equipamento tivesse sido lançado. lançado no verão de 2012, quando os equipamentos Android começavam a abrandar com 512 e começavam a ser mais que suficiente com 1 GB de RAM. 1 GB de RAM. Mas nos dias de hoje, os equipamentos 512 e começavam a ser mais que suficiente com 1 GB de RAM. Mas nos dias de hoje, os equipamentos estão com 1 GB de RAM à conta e os 2 GB de RAM estão a se tornar uma norma. Na prática, o dual-core do LG L7 e os 168 MB de RAM fazem o trabalho, mas não nos dão uma experiência propriamente fluida. Nem ao abrir o browser, nem ao alternar entre programas, nem quando queremos sair de um programa que está a bloquear o equipamento. Mas isso não ajuda para compensar o facto de que o software lhe dá um atraso e não sabe como compensar as fotos durante a noite, criando um grande atraso e arrasto. 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 Dá falta as tremidas e durante o dia, muitos momentos são perdidos mesmo por este atraso do botão. Em vídeo é possível ter uma boa qualidade, mas a LG achou que não devia incluir gravação HD neste equipamento, deixando-nos presos à qualidade de vídeo como se fosse uma televisão antiga. Para terminar, o veredito. Para terminar, o veredito. Qualidade de vídeo como se fosse uma televisão antiga. Para terminar, o veredito. O LG L7 não devia ser chamado máximo L7-2, mas sim LG mais ou menos suficiente L7-2. Para os 299 dolares seria... Para terminar, o LG... O LG L7... O LG... O LG... O LG L... O LG L7-2... Antigo. Para terminar, como se fosse uma televisão antiga. Para terminar, fora dito, o LG L7 II não devia ser chamado LG Máximo L7 II, mas sim LG mais ou menos suficiente L7 II. Visto que com os 209 horas será possível comprar equipamentos melhores. E talvez até apostar na estabilidade... E talvez até apostar em... Será possível comprar equipamentos melhores. E talvez até apostar em Windows Phone com a estabilidade que os Lumias têm. Ou mesmo num Boston 4G, em... Com a estabilidade que os Lumias têm. Ou mesmo num Boston 4G, enquanto a ótima está a oferecê-los desbloqueados. Para o equipamento que gostava de ser média gama, vou lhe dar nota 5. Casava-me pelo que está escrito na caixa, mas ia-me ficar caro e nada romântico. E por hoje é tudo. Para a análise completa, vão ao telemóveis.com. Comentem, partilhem e subscrevam. O LG L7 II, também conhecido como P710, foi lançado em março deste ano. E vem equipado com um Cortex A5 Dual Core a 1 GHz, 768 MB de RAM, um Ikea em IPS de 4.3 polegadas, bateria de 2430 amperes e Android 4.1. Resumidamente, este equipamento dá-nos a sensação que a LG queria lançar no mercado um equipamento que não nos foi. que não nos fosse caro de fabricar, aguentasse algum tempo, sem dar preocupações, e que tivesse o básico para qualquer um que considerasse para o seu preço. Resumidamente, este equipamento dá-nos a sensação que a LG queria lançar no mercado um equipamento onde se fosse caro de fabricar, aguentasse algum tempo, sem dar preocupações, e que tivesse o básico para qualquer um que considerasse para o seu preço. Embora em Portugal não esteja a venda em todo o lado, podemos encontrá-lo na Phone House por 229€, e na Vorten, por 229€ a versão preta, e 209€ a versão branca, com 10% de desconto. Isto, tendo em conta que o equipamento vem desbloqueado. Vendo estes preços, é importante mencionar que existem muitos outros equipamentos que fazem um muito melhor trabalho na sua qualidade. equipamentos que não começam a abrandar sem aplicações instaladas, equipamentos que não demoram 2 segundos entre primir o botão para gravar e o seu ecrã IPS não engana. A sua resolução é de 8C. Isto, tendo em conta que o equipamento vem desbloqueado. Tendo estes preços, é importante mencionar que existem muitos outros equipamentos que fazem um muito melhor trabalho na sua qualidade. Equipamentos que não começam a abrandar sem aplicações instaladas, equipamentos que não demoram 2 segundos entre primir o botão para gravar e o telemóvel de facto começar a gravar, entre muitas outras coisas. Especificamente, é melhor começar a abrandar sem aplicações instaladas, equipamentos que não demoram 2 segundos entre primir o botão para gravar e o telemóvel de facto começar a gravar, equipamentos que não começam a abrandar sem aplicações instaladas, equipamentos que não começam a abrandar sem aplicações instaladas, equipamentos que não demoram 2 segundos entre primir o botão para gravar e o telemóvel de facto começar a gravar. E por falar no ecrã, algo indispensável nos dias de hoje, e num ecrã que tem tom bom contraste e brilho, era a opção para que o brilho fosse ajustado automaticamente, algo que não está presente no L7, evitando assim ofuscar os utilizadores quando tiram o equipamento em ambientes fechados. Os 768 MB de RAM seria uma boa transição se este equipamento tivesse sido lançado no verão de 2012, quando os equipamentos Android começavam a abrandar. O que não está presente no L7 fosse ajustado automaticamente, algo que não está presente no L7, evitando assim ofuscar os utilizadores quando tiram o equipamento em ambientes fechados. Os 768 MB de RAM seria uma boa transição se este equipamento tivesse sido lançado no verão de 2012, quando os equipamentos Android começavam a abrandar com pinto, ao que os equipamentos Android se este equipamento tivesse sido lançado no verão de 2012, e que não está presente no L7 fosse ajustado automaticamente, algo que não está presente no L7, evitando assim ofuscar os utilizadores quando tiram o equipamento em ambientes fechados. Os 768 MB de RAM seriam uma boa transição... ... por 229 MB... Isto, tendo em conta que o equipamento vem desbloqueado Vendo estes preços, em português Isto, tendo em conta que o equipamento vem desbloqueado Cortem por 229€ a versão preta E 209€ a versão branca Com 10% de desconto Isto, tendo em conta que o equipamento vem desbloqueado Vendo estes preços, é importante mencionar que existem muitos outros equipamentos Que fazem um muito melhor trabalho na sua qualidade Equipamentos que não começam a abrandar sem aplicações instaladas Equipamentos que não começam a abrandar sem... Equipamentos que não começam a abrandar sem aplicações instaladas Equipamentos que não demoram 2 segundos entre primir o botão para gravar E o telomóvel de facto começar a gravar Entre muitas outras coisas Especificamente, a melhor começar pelas coisas boas Este equipamento tem uma boa qualidade de imagem E o seu ecrã IPS não é... CS3 Mas embora seja relativamente rápida a carregar Mesmo por cabo o SME demorando só 2 horas O 3G O 3G Entre muitas outras coisas Especificamente, a melhor começar pelas coisas boas Este equipamento tem uma boa qualidade de imagem São para que o brilho fosse ajustado automaticamente Automaticamente Um ecrã IPS E por falar no ecrã Algo indispensável nos dias de hoje E num ecrã que tem tão bom contraste e brilho Era o... Algum tempo sem dar preocupações E que tivesse um básico para qualquer... De facto de que o software lhe dá uma... São perdidos... Para terminar Especificamente... Especificamente... Entre muitas outras coisas... Especificamente... A melhor começar pelas coisas boas Este equipamento tem uma boa qualidade de imagem E o seu ecrã IPS não engana A sua resolução é de 800x480 pixels E neste ecrã de 4.3 Não parece... Este equipamento também é muito leve nas nossas mãos E depois de passar do ótimo G2 para este As 180 gramas que ele tem São até bastante aceitáveis O seu GPS é bastante rápido E até para a performance do equipamento Este não falhou Quando foi um equipamento Os seus senões notam-se bastante Muito rapidamente A bateria de 2430 mAh Devia ser melhor do que a do Galaxy S3 Mas é muito... Mas nos dias de hoje Os equipamentos estão... E começavam a ser mais que suficiente Com 1 GB de RAM De um programa que está a bloquear o equipamento A câmera é de 8 megapixels Mas isso não ajuda... A câmera é de 8 megapixels E a 1 GB de RAM De um programa que está a bloquear o equipamento E a 2 GB de RAM E a 2 GB de RAM Amém. 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 Com 1GB de RAM à conta. E os 2GB de RAM estão-se a tornar. Quando os equipamentos Android começavam a abrandar com 512. E começavam a ser mais do suficiente com 1GB de RAM. Foi lançado no verão de 2012, quando os equipamentos Android começavam a abrandar com 312 e começavam a ser mais que suficiente com 1GB de RAM. Mas nos dias de hoje, os equipamentos estão com muito... Nos dias de hoje, os equipamentos... Mas nos dias de hoje, os equipamentos estão com 1GB de RAM à conta e os 2GB de RAM estão-se a tornar uma norma. Na prática, o Dual-Core do LG L7 e os 168MB de RAM fazem o trabalho, mas não nos dão uma experiência propriamente fluida. Nem ao abrir o browser, nem ao alternar entre programas, nem quando queremos sair do programa que está a bloquear o equipamento. A câmera é de 8MP, mas isso não ajuda para compensar o fato de que o software lhe dá um atraso. E não sabe como compensar as... Pense a 바로 fa... Pense a Datla Amém. ...com 1GB de RAM à conta e os 2GB de RAM. Na prática, o do... Nem a... Nem a abrir o browser, nem a alternar entre programas, nem quando queremos. A câmara é de 8... ...com 1GB de RAM... A câmara é de 8MP, mas isso não ajuda para compensar o... ...com 1GB de RAM. A câmara é de 8MP, mas isso não ajuda para compensar o facto de que o software lhe dá um atraso. ...com 1GB de RAM. A câmara é de 8MP, mas isso não ajuda para compensar o facto de que o software lhe dá um atraso. E não sabe como compensar a foto durante a noite, criando um grande atraso e rastro. Dá falta aos tremidas e durante o dia muitos momentos são perdidos mesmo por este atraso do botão. Em vídeo é possível ter uma boa qualidade, mas a LG achou que não devia incluir. Muitos momentos são perdidos mesmo por este atraso do botão. Em vídeo é possível ter uma boa qualidade, mas a LG achou que não devia incluir gravação HD neste equipamento, deixando-nos presos à qualidade de vídeo como se fosse uma televisão antiga. Para terminar, fora dito, o LG L7 II não devia ser chamado LG Máximo L7 II, mas sim LG mais ou menos suficiente L7 II, visto que com os 209 horas será possível comprar equipamentos melhores. Dá falta aos tremidas e durante o dia muitos momentos são perdidos mesmo por este atraso do botão. Em vídeo é possível ter uma boa qualidade, mas a LG achou que não devia incluir gravação HD neste equipamento, deixando-nos presos à qualidade de vídeo como se fosse uma televisão antiga. Para terminar, para terminar, fora dito, o LG... E aí? 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 E aí E aí E aí E aí? 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 Mas mesmo assim, a LG achou que podia lançar um LG L7 II e não dar tanta qualidade. L7 II e não lhe dar tanta qualidade. O LG L7 II, também conhecido como P710, foi lançado em março. O LG L7 II, também conhecido como P710, foi lançado em março. O LG L7 II, também conhecido como P710, foi lançado em março. O LG L7 II, também conhecido como P710, foi lançado em março. O LG L7 II, também conhecido como P710, foi lançado em março. O LG L7 II, também conhecido como P710, foi lançado em março. O LG L7, também conhecido como P710, foi lançado em março. Abertura 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 Música Música